Meninas e meninas, hoje nós vamos fazer novamente uma máscara Porque afinal de contas virou o nosso acessório e a gente ainda vai usar, né? Vamos usando máscara, vamos usando máscara E hoje eu também vou mostrar uma dica pra vocês, porque às vezes chegam pessoas estrangeiras Jo, eu não falo português ou I don't speak português, certo? E eu falo normalmente, então pra pessoa poder traduzir pra o idioma do seu país Eu fiz um mapinha aqui, um mapinha não, umas dicasinhas Porque aí as pessoas vão chegar nesse ícone aqui, ó Que fica aqui embaixo do computador, do vídeo E aí é só clicar, seguir esse espaçozinho que você vai ter a minha fala Pra o idioma correspondente ao seu país, certo? Agora vamos ao material Nós vamos usar tecidinhos, régua Ah, gente! E ele também não tem molde, certo? Eu vou fazer tudo riscando direto já no tecido Tesoura, elástico Um pratinho de 20 centímetros Que eu vou dar medida na hora que eu estiver marcando E régua Certo? Nós vamos cortar, gente, dois retângulos De 24 Por 22 centímetros Certo? Duas vezes Um Um No tecido de bolinha E um No tecido Estampado Certo? Aí o que quer que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso retângulo e vamos dobrar ao meio E aqui nós vamos fazer as marcações Aqui em cima nós vamos marcar Três centímetros Aqui na lateral Nós vamos marcar Cinco centímetros Na lateral De cá Nós vamos marcar Cinco centímetros Aqui embaixo Nós vamos marcar Dois centímetros E meio Aqui embaixo Nós vamos marcar Dois centímetros E aqui na lateral Nós vamos marcar Três centímetros Certo? O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar O nosso prato Que tem 20 centímetros De diâmetro De diâmetro E vamos começar a fazer nossas marcações Aqui, ó Nós vamos Fazer uma arcadinha E seguir o ponto Até o outro ponto Daqui pra cá Nós vamos no sentido contrário E fazer A nossa marcaçãozinha Aqui Nós vamos fazer Nesse sentido Pra dentro E aqui Nós vamos pegar Nossa régua E passar uma reta Gente Se vocês quiserem fazer O molde no papel É só vocês Seguirem Essas medidas Se quiser deixar guardada Pra não esquecer E tal Certo? E aí O que é que nós vamos fazer? Nós vamos Pegar Recortar Eu já fiz aqui O outro, ó Tá vendo? Ó E nós simplesmente Vamos recortar Em cima da linha Já tá todo mundo Com margem de costura É só cortar E costurar Pra ela ficar assim, ó Certo? Nós vamos usar também Dois retângulos De nove centímetros Por seis centímetros Certo? Vamos na máquina de costurar Nós vamos pegar Dobrar no meio Passar uma costura aqui E uma costura aqui A mesma coisa No outro lado Costuramos, gente, ó Agora nós vamos colocar direito Com o direito de cá E vamos passar uma costura Aqui em cima E aqui embaixo Colocando aqui Sempre, gente, ó Pontinha Pra pontinha Que é pra ficar certinho Tá bom? Tá bom? Aqui, gente, a gente dá só uma paradinha E começa de novo Tá pronto? Todo mundo costuradinho Aqui pode ir direto, gente É Agora nós vamos desvirar E vamos passar o ferro E deixar todo mundo Bem Alinhado Certo? Depois que a gente passar, gente Bem batidinho Nós vamos fazer o seguinte aqui Nós vamos pegar Nessa pontinha aqui de cima E vamos, ó Deixa eu fazer de um jeito melhor Aqui, peraí Colocar Ela aqui, ó Retinha E passar o ferro E vamos fazer Na mesma coisa Aqui embaixo, ó Tá? A pinça aqui, ó Vamos dobrar E vamos, gente Passar Uma costura Aqui Na bordinha E aqui também Na bordinha de cá Certo? Acerta tudo direitinho Pra não ficar torto E a gente vai na bordinha, ó Simbora Passada as duas costurinhas Que nós marcamos Aqui e aqui Nós vamos passar agora Aqui em cima, ó Que é o nosso acabamento Que eu poderia ter passado antes Aqui eu esqueci, gente Me desculpa Mas não tem problema Não vai alterar em nada O andar da coisa Entendeu? Bem na bordinha Ó, gente Passei todinha Embaixo Agora vamos ao importante Dessa costurinha A gente vai pegar aqui O meio daqui, ó Juntando as duas pontinhas Tá vendo? Marcar o meio Marcar o meio E vamos pegar Esta ponta E levar até o meio Certo? Aí a gente vai colocar Um prendedorzinho E essa aqui De baixo Só um minutinho, gente Que é o meu processo Aqui Nós vamos, ó Só subir um pouquinho Aqui Aqui, ó Essa parte Subir um pouquinho Certo? Ó Subiu o quê? Um centímetro Ó Subiu Certo? Que é só pra ela dar uma Corvadinha aqui E a gente vai passar Uma costurinha aqui Pra dar um Só uma firmeza Vamos pegar o nosso Retângulozinho, ó Gente Colocar aqui Deixando Um pedaço pro lado Um pedacinho pro outro Tá vendo? Que vai ser Sobrando Que vai ser o nosso A nossa dobrinha De acabamento Passando Nós vamos Vincar aqui Virar do outro lado Vamos marcar A gente passa o ferrinho Tá, gente? Aí, gente Ó o que é que Vamos fazer Vamos dobrar Até aqui Ó Tá vendo? E dobramos Novamente E vamos passar Uma costurinha Costuradinho Ó, gente Como é que ficou Dos dois lados Aí a gente vai pegar O nosso Alfinetinho Colocar o elástico Aqui dentro Aquele basiquinho Mesmo A gente dá o nó E puxa o nó Pra dentro Da casinha Certo? Tadã Ó ela, gente Do outro lado Aí, ó Vocês podem Virar Que você vai Usar ela também Do outro lado Então, você pode Usar Elas são duas Duas faces Aí, um dia Você sai com Chega em casa Lava Outro dia Você vira Pro outro lado Tá Ó que linda Tá vendo? Deixa eu ajeitar aqui E pode também, ó Coclinhos Ó, gente Fica ótima Um charminho E do outro lado Olha Que belezinha Mesmo efeito Tá vendo? Tudo protegidinho Aqui Corona Não chega É isso aí, gente Ó Eu deixei Acabei esquecendo Que eu gosto de falar No início Não esquece De se inscrever No meu canal Você que chegou agora Compartilha o vídeo Dê um like Isso é importante Para o nosso canal Ó, crescer Eu tô muito feliz Que eu já cheguei A 149 mil, hein? Ó que maravilha Vamos chegar A 150 Aí desse ano, ó Um beijo Tchau, tchau